Saudações amigos do YouTube, bem-vindos ao canal Contador do Meio. Hoje eu vou ensinar como acessar e se cadastrar no sistema Meu INSS. Primeiro passo é acessar esse site, o link está disponível aqui embaixo na descrição. Depois clique em entrar, login, vai abrir uma nova janela aqui, vamos maximizar ela. E vamos clicar na opção cadastre-se. Novamente, cadastre-se, vai abrir outra janela. Depois preenche os dados conforme está sendo solicitado. Clique aqui em não sou robô. O sistema vai verificar se você realmente é um ser humano que está fazendo o cadastro. Aqui está pedindo para mim selecionar placas de rua, vamos clicar aqui para os quadrinhos. Depois em avançar. Pediu para mim confirmar de novo. Agora vou clicar em verificar. Pronto, deu certo. Só clicar em próximo. Agora o sistema vai fazer algumas perguntas relacionadas ao vínculo que você tem no INSS. É interessante você estar de posse da carteira de trabalho, porque pode ser que pergunte aqui a data de demissão do seu último emprego, algo assim, coisa que às vezes é meio difícil de lembrar. Então vamos ver aqui. A primeira pergunta que estamos fazendo aqui, qual salário você recebia no seu último emprego com carteira assinada? No meu caso, até R$ 1.000. Vou clicar em próxima. E continuar respondendo as perguntas. Pronto, se você respondeu todas as perguntas corretamente, o sistema vai liberar a senha inicial. Vamos dar um CTRL-C aqui para copiar ela, salvar ela no bloco de notas e clicar aqui em meu INSS. Desejo acessar o meu INSS. Vai abrir outra janela. Vamos clicar novamente em entrar, login e agora o seguinte vai entrar com o CPF e a senha que eles nos forneceram agora. Acabaram de fornecer. Vamos clicar novamente em não sou robô. Fazer a confirmação aqui. E depois clicar em entrar. No primeiro acesso, a gente tem que trocar essa senha inicial que o sistema forneceu. Então, vamos digitar a senha inicial e vamos criar uma nova senha que tem que ser formada por letra minúscula, maiúscula, número e deve possuir no mínimo nove caracteres. Depois é só clicar em alterar senha. Na próxima tela, o sistema está perguntando se você autoriza o acesso ao seu CPF, seu NIT e nome completo. Você vai clicar em autorizo. E pronto, estamos dentro do sistema meu INSS. Aqui no canto esquerdo você tem várias possibilidades de consulta, como por exemplo, fazer o cálculo da sua aposentadoria, pesquisar sobre o salário e maternidade, tirar o seu KINIS, que é uma das coisas mais importantes. Antes você conseguia tirar o KINIS só na agência do INSS ou no Banco do Brasil, simular seu tempo de contribuição, dentre outras possibilidades. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!